Em todo o ano de eleição aumenta a procura, a demanda no cartório eleitoral e aqui em Três Lagoas não é diferente. O Flávio Veras esteve por lá, preparou uma reportagem pra gente, falando dos atendimentos e quais são os serviços oferecidos nesse período do ano. Três Lagoas tem 75 mil eleitores, aproximadamente, de acordo com dados do cartório eleitoral da cidade. No entanto, por ser um município que recebe muita gente de fora, devido suas fábricas ou faculdades, esse número pode mudar a cada pleito. Nas últimas eleições presidenciais que aconteceu em 2018, o número de alistamento, ou seja, aqueles eleitores que não possuíam o título, foi de 627 do período de janeiro a março daquele ano. Já em 2022, no mesmo período, foi de 420. No entanto, apesar dessa queda, os números estão positivos em relação a 2020. Quando ocorreu as eleições municipais, de janeiro a março daquele pleito, pessoas que solicitaram a documentação eleitoral pela primeira vez saltou de 345 em 2020 para 420 no mesmo período deste ano. Já em relação à transferência, quando a pessoa é de outro domicílio eleitoral, esse dado teve uma queda. No primeiro três meses de 2020, foram registrados 645 solicitações. Já neste ano, foram 324. Para essas pessoas, a chefe do cartório eleitoral, Juliana Guimarães Adel, diz que elas podem fazer essa regularização online ou de forma presencial. A pessoa que está morando em Três Lagoas hoje, mas que o título não é daqui ainda, ou seja, o seu domicílio eleitoral continua em outra cidade, ou por alguma questão de que já passou o período para o alistamento e a pessoa já tem mais de 18 anos e não fez o título ainda, ou tem alguma pendência em relação à eleição que deixou de votar ou justificar, também fica ali com uma irregularidade. Enfim, todos esses procedimentos, eles podem ser realizados de forma online, no site do TRMS, em atendimento virtual. Ela pode fazer o alistamento eleitoral, ela pode fazer a transferência de domicílio eleitoral, pode fazer a revisão, caso tenha algum dado incompleto, erro de nome. Ela pode tirar a certidão de quitação eleitoral também pelo site. Todos os serviços disponibilizados anteriormente aqui no cartório de forma presencial, estão hoje disponibilizados no atendimento online. Muita gente acredita que as únicas implicações em não ter o título de eleitor ou regularizar o documento, o cidadão fica apenas impedido de votar. Pelo contrário, a chefe do cartório explica quais são essas implicações. Dependendo da irregularidade, pode acarretar a ausência de quitação eleitoral. Então, muitas vezes a pessoa pode precisar fazer um passaporte ou se matricular numa universidade. Algumas empresas também exigem a quitação eleitoral para fazer o registro CLT dessa pessoa. Enfim, são N fatores que podem implicar e trazer implicância, na verdade, para o eleitor que não está quítico à justiça eleitoral. Obrigado.